Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo de 1 a 15, e versículos 60 e 63, que diz assim A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém, por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era uma morreu e tua mãe um itita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum serviço, algum destes serviços, por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse Vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor, e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, singi-te de linho e cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, pus braceletes entre os braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste, graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abrirás mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor. Mas, irmãos, essa leitura é linda. O que é que Deus está fazendo? Jerusalém acabou experimentando o exílio da Babilônia por causa do pecado do povo. Então, Deus começa a fazer uma recordação de que, no início da vida, o povo de Israel não estava passando por poucas e boas, não. Escravos no Egito, passavam por períodos de seca e por aí vai. Mas Deus olha para aquele povo e começa a cuidar de cada um deles. Isso começa a partir do versículo 6 em diante. E Deus começa a lembrar ao povo de Israel todo o cuidado que teve para com eles. Mas, infelizmente, no versículo 15 se mostra que Jerusalém acabou se confiando na beleza de si mesma, confiando em si mesma e, inclusive, se prostituindo. Em que sentido? Largando o verdadeiro amor, que é Deus, por amores falsos. E o que é que Deus diz diante disso, né? No versículo 60. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda era jovem e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Da mesma forma como Deus fez com Jerusalém, Ele faz a mesma coisa conosco. Por isso que essa leitura toca na nossa realidade também, na nossa vida com o Senhor. A nossa conversão passa por esse processo. Eu sempre preciso lembrar do que Deus já fez comigo, de onde Ele me tirou, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem agido em minha história, para que eu jamais esqueça dos favores do Senhor. Muitas e muitas vezes nós acabamos tendo uma amnésia que o pecado quer gerar em nós. Ficamos esquecidos daquilo que Deus fez, começamos a julgar tudo e todos. E não é muito bem isso que o próprio Deus deseja fazer conosco, mas Ele quer fazer brotar em nós uma teologia da memória, que consiste em nada mais, nada menos do que permitirmos com que lembremos em nosso passado, em nossa história completa, aquilo que Deus fez, aonde Ele estava, mesmo que ainda calado. E a gente vai perceber que fomos nós que nos afastamos dEle, porque Deus jamais se afasta conosco. E mesmo que nos afastemos, Deus diz a mesma coisa que falou para Israel. Eu tenho uma aliança eterna e eu não vou esquecer, mas eu vou lembrar daquilo que eu fiz em tua juventude. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para a reflexão do Evangelho dessa sexta-feira. Até já!